Eu entendi a verdade terrível do mundo, do Dungeon Darkest. E não foi o play correto de eu ter feito upgrade primeiro, mas beleza. Vamos upar aqui a arminha da Carolzinha, a Valdinha 69, upar a arma dela também. Aí você vai virar pra mim e falar, poxa, Vanguard, mas não vale a pena upar a arma de Plague Doctor, vale por causa do crítico, tá? Então, só pra deixar bem claro. E o outro Plague Doctor também, vamos upar a arma dele, tá? Eu esqueci de olhar nos comentários do episódio 31 se tinha alguém que tinha que dar nome, então... Vocês me perdoem, foi um deslize da minha parte. Beleza, Carroça Nômade, não tem nada de bom. Vamos começar logo, sem enrolar? Vamos. A gente vai fazer hoje uma run de nível intermediário, tá? É veterano, pra quem quer ser exato. E é uma run de exploração que vai dar pra gente a Mooncloak, tá? Vulgo, capa da lua. A Mooncloak, tá gente, é pra fazer run no escuro, é foda. Eu só digo isso, tá? Ela é muito, muito, muito forte. A gente já tem já os três anéis da lua, que se eu ordenar as nossas preciosidades, a gente vai conseguir ver certinho. Tá aqui os três, são só três que você precisa. Vanguard, por que três e não quatro? Porque o teu healer não vai usar isso aqui, beleza? Então, beleza, vamos equipar a galera. A gente vai fazer esse grupo aqui mesmo. Eu vou arrepender piamente de fazer isso, mas a gente vai fazer com ele. Esse grupo, tá gente, é o melhor grupo pra fazer runes do jogo inteiro, beleza? Hands down, é o melhor. Vanguard, mas... Esse grupo é meio estranho, ele funciona em outro lugar? Não, não funciona, tá? Esse grupo aqui é forte em runes. Dá pra jogar com ele nos ermos também, mas eu não recomendo, tá? Labirintos e Inseado é uma péssima ideia vir com esse grupo, beleza? Então, sei lá, ruínas, tá? Labirintos, os inimigos são fracos contra Plague, mas põe Bleed demais em você, a Vestal não dá conta. Em ermos, eles são resistentes à praga, então seus Plague Doctors meio que perdem um pouquinho da força. Vocês entenderam, tá? Então, beleza, vamos arrumar o layout de skill. Layout de skill é isso aqui mesmo, tá certinho. Vamos colocar as trinkets dele. Então, aqui nele, eu tenho certeza, é óbvio que eu não peguei Vanguard Samula. Então, vamos colocar botas pesadas, tá? A gente vai pôr botas pesadas em todo mundo aqui. Então, vamos já fazer isso antes que eu me esqueça desse detalhe. Vanguard, mas por quê? Pra aliviar o healing pra Vestal e pro Crusader, beleza? A gente tá fazendo uma RAM de nível intermediário. Ter 10% de prótina em todo mundo é salvação. Beleza, agora a gente precisa ver o que a gente vai colocar aqui no nosso Q, Crusader. É, habilidade de cura não, dano no Crusader, é, não é tão necessário assim. Isso aqui, o que que é? Versus profano, 25% de dano, só que tira esquiva. Pra Crusader, meio ok. Tô pensando se tem alguma opção melhor aqui. 15 de dano de estresse, não. 2 de crítico e 5 de esquiva se a tocha estiver acima de 75. É isso mesmo que a gente vai usar. Você vai falar, Vanguard, mas por que você tá pondo crítico no Crusader? Porque esse crítico é global, ele afeta todas as skills dele. E o Crusader é o nosso off-healer com a cura de batalha e ele é o cara que tira o estresse do grupo. Se pegar crítico na cura do Grito Inspirador, ele funciona muito melhor, beleza? Vestal, e eu já lembrei que eu acabei de cometer um erro aqui que a gente já vai consertar. Vestalzinha, a gente tem que pegar a melhor trinket de cura que a gente tem pra ela. A gente pode colocar o tomo da cura sagrada, mas não é uma boa ideia, porque ela é nível 4 pra fazer dano nível 4, só que ela não tá com upgrade de armadura. Ela já é bem fraquinha pra levar dano. E por eu não ter a trinket certa, que é o pergaminho profano, ou sei lá, Scroafon Holy Tommy, acho que é Scroafon Holy... Eu não lembro, é a skill azul única de Vestal. Não é uma boa ideia a gente tirar a HP dela, certo? Então, a gente tem a opção de colocar a Juniors Red, que vai fazer ela pilhar a estresse, mas como ela é nível 4, o estresse não vai ser tão problemático pra ela. Eu vou arriscar a pôr mais 20% de estresse do que colocar isso daqui, tá? O tomo da cura sagrada vai fazer ela curar um pouquinho menos, mas tira a HP. Isso aqui pilha a estresse. A outra opção seria jogar a cura no lixo e não ter penalidade nenhuma, beleza? Não é uma boa ideia colocar a pergaminho sagrado em Vestal Rank 2, tá? Não é uma boa ideia, beleza? Minha opinião sincera, porque você tira 33% do dano dela, ela perde uma das forças dela, beleza? Então a gente tá fazendo no modo Gambi aqui. A gente vai colocar o Frasco da Blasfêmia no nosso Plague Doctor, que tiver mais velocidade, que no caso é esse daqui, beleza? Porque ele vai agir antes do outro e a gente quer ter a precisão pra garantir que o atordoamento vai funcionar sempre, ok? E nesse Plague Doctor, vamos ver se a gente tem alguma Trinket que aumenta a chance de peste, tá? Talvez eu tenha, talvez não, eu não lembro. Precisão, ponto de vida. Resistência à doença, não. A gente pode fazer uma outra coisa que... Eu provavelmente vou pender pra esse lado se não tiver a Trinket, que eu tenho quase certeza que não tem. Aqui é só resistência, resistência, beleza. Você, resistência, tá? Só pra ter certeza de que eu não tô deixando nada. 30% de anjabilidade e penalidade. Isso aqui é bom pra Vestal, mas não é o caso. É, a não ser que eu tenha perdido alguma Trinket aí, a gente não tem. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar o Guia de Sobrevivência nele. Vanguard, por quê? Pra dar chance de reconhecimento pro grupo, que é um dos pontos fracos desse grupo, tá? Ele é um lixo pra fazer scouting e pra ter alguém pra desarmar a armadilha. Não necessariamente ele, mas eu sempre posso tirar a Trinket dele e pôr em alguém que tenha nível mais alto, mais chance de desarmar a armadilha do que ele. Ok? Beleza. Antes da gente embarcar, eu percebi um outro erro meu. Então vamos ver se a gente consegue resolver ele. Que é exato, eu esqueci de olhar as skills da galera. Vamos ver se a gente tem o requerimento. Já temos. Então vamos pegar a maestria do instrutor pro nível mais alto, tá? A gente literalmente fechou a guilda agora. Aí você vai virar pra mim e falar, poxa, Vanguard, por que você fechou a guilda antes do ferreiro? Porque é mais importante você ter as skills nível mais pica das galáxias que você pode ter do que o contrário, tá? Então vamos upar tudo aqui, beleza? As skills. Eu vou upar todas as que eu vejo eu usando com essa composição, mesmo que custe caro, que a gente tem gold pra dar e vender aí. Beleza? Então vamos lá. Você, você e você, tá? Beleza? A Valdinha 69, mesma coisa. Você, 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 você. E isso daqui faz o quê? Stump. Beleza. É viável também pra ela. E o Mala, com T no final. Vamos upar todas as skills dele e deixar ele um personagem mais global. Beleza? Estamos com bastante ouro ainda. Zeramos todos os nossos... Como é que chama isso aqui? O reluns. Agora a gente tá na caça pra pegar deeds, né? Que é os pergaminhozinhos e os escudos, beleza? Pra gente poder fazer esse upgrade aqui. 32 e 35 é o que a gente precisa. Então vai mais uns dois episódios pra isso, beleza? Vambora? Provisão. Antes, deixa eu ver se tá todo mundo com as skills certas, porque eu não tenho certeza que eu verifiquei. Beleza? Tá. O que eu vou fazer aqui agora é tirar a medicina de batalha desse cara e eu vou colocar a explosão desorientadora nele. Que tá errado, mas tudo bem. O que automaticamente faz com que eu queira trocar as trinkets, tá? Aguenta aí que a gente vai acertar isso aqui, tá gente? Esse grupo aqui eu sei fazer ele com todas as trinkets do jogo. Então tem um pouquinho de curva de aprendizado, beleza? Eu falei que eu ia colocar o stun no cara que tinha velocidade mais alta, mas não vou, tá? A gente vai fazer assim, porque aí eu tenho a opção de usar essa skill aqui, a explosão desorientadora, com ele também. Só que repara que... Não, tá certo, tá certo. Falando besteira, tá? Por que ele tá marcando? Ah, tá? É por causa da explosão pestilenta? Não, não. Tá certo. É porque eu não marquei a skill, certo? É, era por isso, tá? Agora tá certo. Beleza? Aqui tá certinho. Beleza. É isso. Dependendo de como for a dungeon, eu ciclo a explosão desorientadora, o Vapores da Coragem ou a Medicina de Batalha. Beleza? Então, vamos lá. Provisão. Toda comida. Vanguardia e se é Overkill. Eu sei, relaxa. Tá? Três pás. Vamos pegar dois estaques de tocha, que é Overkill, porque eu tenho Crusader e Vestal Rank 2. Três Águas Sagradas. Três Chaves. Duas Ervas Medicinais. Pegar um estaque inteirinho de bandagem, só pra jogar no safe. Se o pessoal começar a levar veneno, a gente tem pra onde correr. E um Laudano, porque aqui a gente pode encontrar o Gol agora. Beleza? Só conferindo que eu não esqueci nada. Eu acho que não. Repara a minha certeza nessa frase. E vambora. Alguém aceita um pouquinho de leite com Todd pra aumentar o açúcar no sangue e o comentário ficar menos ruim? Vambora. Clique o espaço pra continuar. Vamos tentar o espaço. Vamos tentar o espaço. Passem as ruas da sua lineage, uma vez familiar. Agora, Oran. Beleza. Então a gente vai fazer esse caminho. A gente vai vir aqui pra baixo. Vim aqui. Vim aqui. Passar aqui. Subir. Descer. Descer. E subir. Beleza? Então vambora. Seja o que Deus quiser. Saco. Tava vazio. Alguém já tinha pegado. Saco. Sachinha passou por aqui. Saco. Reconhecido ao bravo e ao fulano, como você gostou. Beleza? Scout de coé rola. Pegou? Só porque eu reclamei. Beleza? Pegou um scout duplo. Tá? Não dispensa o poder desse tomzinho não, tá, galera? Guia de sobrevivência. É lógico. Tem uma trinquete ancestral que é melhor do que ele. Mas não dispensa a qualidade disso no early game, tá? Isso aqui ajuda pra caramba você no early game. Esse foi um dos melhores achados que a gente teve até agora. Pegar a tochinha. Beleza? Então, tanto faz quem vai desarmar, tá? Então a gente vai sempre pôr o tomo em quem tiver com mais estresse. Ou o contrário. Na verdade, quem tiver mais estresse mesmo. Então vambora. Ah, é tão bom ver o jogo rodando vizinho. Espão sorriso no meu rosto. Beleza? Então, mais uma armadilha pra gente desarmar. E 20% das vezes ele vai falhar, tá? Não tem jeito. Como eu acabei de fazer agora. Ok. As caixas anciãs ficam em espécieiro. Descobrindo e fulgando por sangue. Como eu falei pra vocês, tá? O ponto fraco desse grupo é justo isso. É scouting e desarmar trap bem fraco que eles têm. Ok? Mas como todo grupo OP, eles sempre têm um ponto fraco, tá? O jogo é muito bem balanceado pra os grupos OP terem pontos fracos. Ok? Então, assim, eles são bons pra fazer alguma coisa e ruins pra fazer alguma outra. Beleza? Então vamos abrir aqui com uma das chaves. Se só o tesouro pudesse desarmar o fluxo de corrupção de outros mundos. Beleza? Aqui agora vamos usar uma manhazinha. Que é entrar aqui. O curo não interessa. Então, volta. Tá? Então, sempre que você quer saber o que é esse objeto e ele tá literalmente de frente pra uma sala ou aqui ou aqui, é só você entrar no corredor que você vai ver o que ele é. Aí você pode optar por não pegar ele e só voltar sem penalidade nenhuma. Tá? Então, usem isso a seu favor. Vocês não precisam andar todos os corredores da dungeon. Vocês precisam só ver o que tem lá e se vale a pena ou não. Então aqui é a primeira batalha. Sinalzinho da cruz. Vambora. Agora é hora de errar pra caramba. Beleza? Batalha de estresse. Foram surpresos. Que não é o que ele faz. Ok. Então aqui a gente tá com o carinha que tem chance de atordoamento mais alto. Vamos tacar um gás cegante lá atrás. Vai stunar os dois, bem provavelmente. Beleza? Ela aqui agora. Vamos tentar dar um amor pra esse cara. Tá? 5x13 o dano. Tem que pegar a crítica pra matar. A chance de crítica é 9%. Duvido que vai acontecer, mas vamos tentar. Beleza? Como eu falei. Chilku. Dá o limpa nele agora. Obliterado. Beleza? Você. Granada da praga lá atrás. Essa proteção aí talvez atrapalhe a gente um pouco. Beleza? Próximo turno dele ele tá morto. A gente precisa começar a atirar o estresse desse Plague Doctor com o Crusader agora. Tá? Aqui agora eu vou dar uma granada da praga lá atrás. Tem uma manha por trás. Eu coloquei a praga nesse carinha aqui porque ele tava dando prote no cara que já tá morto. Então eu matei o cara que ia agir e ainda pus a praga nele, tá? É, assim, parece besta vendo isso, mas é um negócio que você tem que pensar pra fazer. Tá? Beleza? A vegetal foi inutilizada. Então, vamos pôr mais dano de área nele aqui. Tá? É por causa dos Plague Doctors que esse grupo é totalmente quebrado, tá gente? Então, vamos tirar o estresse lá atrás. Beleza? Tá morto? Ele aqui agora. Vamos dar uma explosão desorientadora que não pode pegar o Rank 1. Tudo bem. Então, é só colocar mais DOT. No turno que ele age, ele tá morto, bem provavelmente. Então, vamos fazer um cheat aqui e curar ele mesmo. Então, eu devia ter olhado o dano que tá 15. É, ele tá morto. Beleza. Ganhamos um riozinho de graça ali. Vamos pegar o loot. Vamos abrir isso aqui. Usar a chave. Beleza. 1.750 de Gold. Um stack inteirinho de Gold. GG. Pegamos Scout. Ótimo. Não foi duplo. Vamos entrar aqui e ver o que tem nesse corredor. Tá? É um saco, aparentemente. Então, vamos lá buscar ele. Beleza? Mais 750 de Gold. E a gente lotou. Então, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos acender uma tocha. Jogar o stack fora. E pegar. Fazer o backtracking. Vanguard, backtracking estressa os personagens. Eu sei, não esquenta. Tá? Aqui agora minha pressão é comida, não é estresse. Então, vamos andar pra cá. É, eu vou queimar uma tocha, não. Vamos arriscar. Beleza, valeu a pena o risco. Vamos ver se a gente vai agir antes deles. Agimos. Então, usar a tocha. Aqui agora. Esses inimigos têm uma resistência altíssima à PESH. 60%. A base da skill é 130, com mais 20. Então, na verdade, é 90% de chance. Vamos arriscar. Beleza, pegou. Mordida da sepultura põe doença nos seus aliados. Mordida clarificada em um único ataque. Ou deveria, pô. Não sei se eles mudaram. Talvez o próximo turno dele ele tá morto. Ele errou. Cego. O cara tava estonado. Só tinha que acertar. Beleza. Aqui agora. Vamos tacar uma granada da praga lá atrás. Talvez ela resista. Não pegou, beleza. Aqui ele não tá com o Blasphemous Vibe. Cuspi. Delícia. É só fechar a boca que não tem erro. Vestalzinho. Healing diário. Esse é o healing máximo da Vestal Rank 2. Vamos ver quem tá com mais estresse. É o da frente. Então, como é só um ponto de diferença, eu vou curar o estresse lá atrás. Porque a gente ganhou o bônus de poder dar um heal pra ele também. A compaixão é uma raridade no piso da batalha. Beleza, ele tá morto. Gento. Esse é o que a vida está sendo levada. O maior é a arma que corta de sua própria. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente pega um scout aqui. Ih, pegamos. Quem disse que você precisa de Grave Robber e Highwayman pra fazer scout? Você pode ter um baita. Você pode ter um baita. Beleza, um livro. O estante de livro inútil. Mesmo a colada estona parece ser fechada em evitando a passagem. Beleza, a sala aqui não vai ter nada. Vai que vai. Vai. Tem que ficar de olho com como que eu estou de comida. A gente está bem ainda, tem 16. Então pode sentir fome quatro vezes. Pegar a tocha. Já queimar. De onde você tirou isso? Que é uma recompensa generosa, Mãe Unis. Você anda fumando cogumelo? Aguarde, mas cogumelo não fuma. Relaxa, eu sei. Beleza, pegamos o scotch. Tranquilo. Então vamos recuar aqui para a gente pegar essa batalha e esse loot. Vanguarde, você está sendo ganancioso. É, eu sei, relaxa. Eu vou pagar o preço agora porque tem os dois piores geradores de estresse dessa dungeon. Esquenta não que está tudo certo. Então vamos stunar lá atrás. Dois Plague Doctors não se importam com isso. Titia Vestal. Titia Vestal ilumina o destino deles aqui. Vamos iluminar o da frente? Sem razão aparente nenhuma. Você, continua tirando estresse lá atrás para mim? Vocês vão perceber que o Crusader fica 90% do tempo curando estresse. Aqui agora. Granada da Praga. O Crusader não se importa com o seu rasgo dos deuses antigos. Ele encara aqueles dias como homem. Aguarde, mas o homem não sangra. Relaxa. Depende do dia. Beleza. Tem como a gente dar counter nesse sangramento aí fácil. Ele morre no próximo turn dele. Meu Deus, quanto sangue. Olha a quantidade de bleed que ele está estacando. Aí vocês vão entender o porquê que tem que usar Plague Doctor. Não vai ser esse Plague Doctor que vai resolver o meu problema. Três, cinco, dez. Tá, tem que fazer três de dano. Não vai acontecer. Então, vamos dar uma explosão desorientadora nela para estunar ela de novo. Ou tentar, pelo menos. A chance é alta do stun pegar. Beleza? Então agora ela vai agir e levar cinco de dano. Aí no próximo turno eu dou um jeito de bater com alguém aqui nela e está tudo certo. Aí o Crusader infeliz fez o favor de agir antes de eu curar ele. Então vamos tirar o estresse lá atrás. Em Radiance, possamos encontrar vitória. Seu formação está morta. Mantenha a ofensão. Não, ele tem 70%. Cara, o meu que dê azar mesmo. Tá, beleza. Você agora, Tio Plague Doctor. Pega um para a Cris. Outro Tio Plague Doctor. Estuna ele. Titia Vestal. Dá um healingzinho diário. A gente ainda tem dois inimigos vivos, então não tem porquê não dar o heal. Tio Cu se cura e tira esse estresse aí. Crítico, beleza. Ele cura quase o dobro de estresse quando pega crítico. Por isso que é importante. Aqui agora, vamos stunar o cara de trás. E sim, eu estou enrolando a batalha para milcar a cura de estresse do Crusader. De propósito, não esquenta a cabeça. Esses dois caras aí nunca vão criar problema para esse grupo. Tio Vestal. Quanto você tem de HP? 9. Você está levando 5 de dano. Então, vamos te mandar para o além. Estão percebendo que a Vestal no Rank 2 faz bastante dano, tá? Vocês não viram nada ainda. Vocês vão ver quando pôr a trinket certa nela. É normal ela fazer dano de... Como é que chama? Relion. Tá? Curar o estresse lá atrás. Beleza, você quer ter sempre o máximo um hitzinho de estresse, significa menos de 20. Vestal Punk. 6 a 14 de dano. Lógico que deu dodge, né? Porque dessa vez o dano dela ia servir para alguma coisa. Tacar mais praga lá atrás. Tá? Com ele. Vamos tentar stunar de novo ou não? Vamos. Então, ele tem 85% de resistência à stun. Eu tenho 130 mais 40, então é 90% se eu fizer as contas rápido de cabeça, certo? Beleza? Tá stunado. Tá, ele morre no próximo turno dele. Então, não tem por que bater mais nele. Vamos ver quem tá com mais estresse aqui. 18, 19, 18 é ele. Então, tirar o dele. Confidence. Surge as the enemy crumbles. Beleza, vamos jogar o laudo no fora, porque o Gol se recusou a aparecer. Só porque eu fiz isso, ele vai aparecer já já. Tirar esses anti-venons daí também, que não servem pra nada nessa dungeon. Eu parei. Tinha que pegar o loot. Era essa essa cri? Tá, e aqui eu tô completando o corredor, tá, gente? Porque eu tive que andar 3 quadrados pra pegar o loot. Aí já era melhor completar o corredor logo, do que fazer backtracking 3 quadrados e juntar muito estresse no pessoal por isso. Ok. Beleza, deu fome. Bora. Como a gente fez scout, eu posso dar esse primeiro passo sem usar a tocha. Beleza, agora vamos ver aqui quem que é o que tem mais chance. É ele. Quanto que ele tem de estresse? 10, beleza. Vai tirar 8. Livrinha do mal, deixa ele quieto aí. Tranquilo, faltam 1, 2, 3, faltam 4 quartos e a gente tem 3 tochas, então precisamos começar a considerar e economizar a tocha. Beleza, vai ter outra armadilha. Aí essa armadilha eu vou usar a mamanha, se der. Tá? Vamos tirar o guia de sobrevivência dele. Vamos colocar nele. E sempre tira, quando vocês forem fazer isso, a trinket que dá mais dano de estresse, tá? Tira todas as trinkets que dão dano de estresse se você for fazer essa manha. Vamos arriscar? Beleza, desarmou. Perfeito. Tá? E vanguardista é um exploit, não é, tá gente? Isso aqui é mecânica de jogo mesmo, não é exploit nenhum trocar a trinket. Beleza? Não é porque você não pensou em fazer que automaticamente é um cheat. Isso é clever use of game mechanics. Beleza? Lutinha de sala? Tranquilo, luta de estresse de novo. A gente não surpreendeu eles, então a gente vai levar uns hitzinhos do estresse aí. Eles geralmente vão no seu healer quando todo mundo tá com o mesmo nível de estresse. Beleza? Ela vai resistir porque ela tá com bota. Bom, não ao dano, né? Mas vocês entenderam. Então aqui, como os dois agiram lá atrás, em vez de dar o stun, eu vou dar um granada da praga neles, tá? Com os dois. Beleza? Deixa eu ver se tal agora. Vamos pegar quem tem menos HP aqui e vamos dar um teco nele. Então, 12. Ela tem 16. A chance de acerto é maior nele. 3 a 7. 3 a 7. Tá. Aqui só precisa acertar pra matar ele no próximo turno, então ele é o cara correto. Acabou que foi meio desperdício, mas tudo bem. Eu mesmo sabia que ia dar crítico. A chance era 6%. Eu não podia contar com isso. Beleza? Tio Crusader. Tirar estresse aqui. O caminho está aberto. O caminho está claro. Beleza? Está morto. Ela é a próxima. O problema de Ruins é que os inimigos que geram estresse agem geralmente mais rápido que você. Então, o certo ali era eu estar com o anel. O anel laranja. Que tira dano dos Plague Dockers. Mas eu ainda não tenho ele, então a gente está usando o substituto barato, que é as botas pesadas. Por isso que o grupo não está funcionando como deveria, vamos dizer assim. Então, ela está morta no próximo turno. Não tem que esquentar a cabeça com ela. Vamos stunar esse carinho. Beleza? Ele agora. Vamos vir aqui e colocar... Ah, esqueci o nome. Uma peste nele. Tia Vestal. Curar todo mundo. Pegou o Helimínimo. Tio Crusader. 23 e 21. Continuou curando a Vestal. As pernas da guerra podem ser curadas. Mas nunca escutadas. A gente está dando um pouco de azar também, que a gente só está pegando os grupos que geram estresse. Então, ok. Ela já está morta, não tem porquê. Vamos bater nele aqui na frente. Como a Tia Vestal cai, uma esperança brilha. Tinha Vestalzinha. Vamos dar um teco nele aqui. Tá morto no turno dele. Aqui agora, vamos curar o sangramento do Cruzeiro. Você tirar o estresse dele. Pegou crítico, beleza? Vai tirar mais estresse. Aqui agora, a gente pode arriscar um outro stun nessa caveirinha aqui atrás. Vamos ver se vai pegar. Pegou, beleza. Na verdade, era 100% a chance. Então, tacar de novo a praga aqui. Com ela. Vamos bater, ela deve matar com um shot. Ele tá morto. Como a vitória se monta, então também vai ter resistência. Ok. É, vamos pensar um pouco aqui agora. Olha, a gente tá conseguindo lidar com o jogo numa boa sem as bandagens, então vamos jogá-las fora, que isso aí foi um negócio, tipo, jogando no seguro, ok? Então, resistências agora. 70 e 70, 70 e 70, 90 e 50, 90 e 50. Então, vamos abrir com a Vestal. Beleza. O sangue eu vou deixar pra lá. Seria legal a gente carregar esse rubi. Vamos ver se a gente arruma um espaço inteligente pra ele aqui. Vamos jogar fora esses retratos e pegar o rubi, que nessa altura do jogo é mais importante. Vamos acampar aqui. Vamos pegar o completo, que vai dar 10% de vida, mas não cura estresse, ok? Porque eu só tô com 12 comidas. Se eu comer 8 e ele sentirem fome em duas vezes, vai ser pior do que deixar passar. Então, vamos jogar no seguro aqui. Beleza. Aqui agora a gente pode fazer algumas coisas interessantes, ó. Que vão envolver bastante esse cara aqui. 15 de dano de estresse, não. Reduz o estresse em 26 e 25. Previne emboscada noturna. Vamos usar. A gente não quer pegar emboscada noturna com esse grupo. E um companheiro só reduz o estresse, não ajuda. Vestal, o que você tem de bom aqui? Ser religioso, reduz o estresse em 15. Então, beleza. Se não reduz em 5, não vale a pena. É melhor usar essa skill de anti-estresse. 8. 6. Vamos tirar o estresse dele? Não, ainda não. Vamos pensar melhor isso aqui. Eu esqueci como é que ele desligava as skills. Droga. Peraí. Eu juro que eu já falei isso já pra vocês algum dia. Era só clicar? Bom, vamos descobrir. É, não era. Paciência. Droga. Tá, precisão esquiva não era ruim pra ele. Eu esqueci como é. Alguém lembra? Se alguém lembrar como é que tira... Você selecionou a skill, como é que cancela ela? Porque eu de verdade esqueci. Tá? Então vamos dar a encorajar aqui nela. Zerar o estresse dela. Beleza, sobrou 3 de respite. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. E basicamente é... O Cântico não vai ajudar eles. Vamos pegar... Quem aqui agora? Ela. E vamos tirar o estresse dele. Que ele é o que mais tá com estresse. Beleza, tá bom. O acampamento foi ok. Nada de muito especial. A gente usou mais pra tirar o estresse do grupo mesmo. Fora o meu errinho ali de clique. Então beleza, vamos voltar agora. Tá bem tranquilo de fazer essa dungeon. Apesar dos meus erros. Hoje eu tenho que gravar 5 episódios seguidos. Esse é o primeiro, então relaxa. Vai piorar, desmelhorar ainda. Beleza, então vamos ver quem tá com mais estresse aqui. Com certeza não é ele, é ele. Então vamos usar aquela mesma manha de novo. De trocar as trínguids. E eu troquei errado. Vou tentar de novo. Troquei certo agora. Tá? Você só precisa ter um slot vazio no teu inventário pra poder fazer isso. Ok? Beleza, deu certo desarmar. Então, pôr aqui. Pôr aqui de volta. E aí. Beleza, isso aqui é Holy Water. Deixa eu lembrar aqui o que essa fonte fazia. Dá um buff de 30% de dano até acampar. Tá certo? Então a gente vai colocar isso na Vestal. Na Vestal Vanguard. É, na Vestal. Porque o Crusader fica a maior parte do tempo curando... É... Como é que fala? Curando estresse. Então não é bom pra ele. Aqui agora eu vou fazer um negócio estúpido. A gente vai entrar com tocha baixa nessa batalha de sala. Por quê, Vanguard? Porque eu só tenho duas tochas. E eu tenho dois personagens que aumentam a luz. Então a gente vai ter que usar uma manha aqui agora. Beleza? Não pegamos gerador de estresse. Só inimigos que dão crítico alto. Então tá mais ou menos tranquilo. Beleza? Só stunar a rua traseira. Beleza? Já vamos colocar a granada de praga lá atrás. Tietia Vestal. Vamos dar uns tecos aqui atrás. É... Eu não sei se vale a pena bater ali atrás. A resposta é não. Não vale. Vamos matar esse carinha aqui na frente. Porque de todo jeito eles vão precisar levar dano mais dois tiques de 10, né? Então os dois batendo vai matar de qualquer jeito. Eu não sei. Talvez ter dado iluminação nele se tivesse pego cinco. Teria valido a pena, mas... Paciência. Tá. Aqui agora. Dois. Dois. Não compensa fazer nada. Então... Vamos pegar o Crusader e matar ele. Primeiro ataque do Crusader na dança. Beleza? Aqui agora. Vamos dar outra granada de praga lá atrás. Bem, Struck. Pegou o crítico. Perfeito. E agora eu vou dar, de novo, outra granada de praga lá atrás. Ué, Vanguard. Por que você fez dupla? Porque agora ele tá morto e ele já tá com 10 de dano por cima da cabeça dele. Destrói... Them... All... Beleza? Vamos usar a iluminação de novo. Tá? Vai pra gama da frente. Não esquenta. Beleza? Ele tá morto no próximo turno dele. Então a gente só tem que preocupar com o carinha lá atrás. Vamos usar o Grito Inspirador pra zerar o estresse da Vestal. Mesmo sendo só 2 e recuperar um pouco a luz. Aqui agora. Vamos dar uma explosão desorientadora aqui. Por que, Vanguard? Porque agora eu consigo acertar o de trás. Porque eu literalmente ensinei ele e pus ele no rank 2, onde ele não faz muito dano. Ok? Que ele vai sempre usar a estocada de baioneta no rank 2. Acredite. Foi crítico e foi menos dano do que o outro ataque normal dele seria. Então, vamos tirar esse estresse do Cruzeiro. Pegou o healing máximo da skill dele. Vamos usar a iluminação nele. Pegou crítico. Beleza? Vamos aumentar a tocha pra 9-9. Missão cumprida. Vão continuar a aventura. Não tem por que parar aqui agora. Então, a gente não pegou o scout desse corredor, que significa que a gente vai cair numa armadilha. Vanguard, mas como você sabe disso? Porque é o que sempre acontece. Tá? Botou a chinha. Beleza? Sentiram fome uma vez? Pegar scout, por favor? Não? Não. Tá, beleza. Vamos sem scout mesmo. Usar o modo totalmente ambicioso pra pegar o máximo de loot. Ou seja, trazendo cair na armadilha. Ou não? Pegar uma batalha de estresse. Sempre há de estresse no último lugar da dungeon e alguém vai sair daqui com 30 de estresse em vez de 5. Né, jogo? Talvez. É, com certeza, tá? Eu peguei 30 de estresse dividido entre o pessoal porque eu fui greedy, tá? Então, normal. Acontece. Trip in the dark. Dodge. Lá atrás. Eu vou stunar eles, tá? Porque eles não agiram. Então, é mais vantagem fazer isso. Ou porque eles já agiram. No caso, que pôr outra granada da praga. Porque agora, vamos dar um hill em área. Encher o HP da galera. Corte do cemitério momentâneo. Corte do cemitério. Delícia. É, 13 de estresse, 16 e 3. Então, vamos tirar aqui atrás primeiro. Um momentâneo momentâneo. Beleza. Estão no menos de 20 e tal. Ok, tá, gente? Tipo, o jogo desconsidera ter 20 ou menos, dá na mesma. A luz está em 100. Então, vamos falar um oi pra esse cara. 10 a 23 o dano da Vestal. É, Vestal é forte assim mesmo pra bater em coisa um rolo. E é mais um dos motivos da Vestal Rank 2 ser tão forte. Aqui agora, granada da praga. Isso deve matar os dois no turno deles. Sim, mata. Beleza. Próximo turno que eles agirem, tá os dois mortos. Então, não precisa mais esquentar a cabeça com eles. Vamos usar uma explosão desorientadora nesse cara. Pra garantir que ele não vai acertar um crítico no grupo. Pra gente poder tirar o estresse do cruzeiro. Beleza. Não tiramos todo o estresse que dava pra ter tirado. Mas foi bom bastante. Ok, no turno da Vestal ela vai matar esse cara. Então, explosão pestilenta. Se o outro Plague Doctor fizer 3 de dano antes dele agir, mata. Beleza, não fez. Não agiu, quer dizer. Não crítico. Dodge, é isso aí, Reynold. Mostra porque eu sou seu fã. Tchau. Annihilated. Annihilated. É isso aí que eu gosto de ouvir, Wayne. Beleza, vamos continuar. Essa sala aí vai estar vazia, provavelmente. Aliás, eu não sei, na verdade. Vamos ver. E estava vazio. Beleza? Então, vamos ver se sobrou comida. Sobrou, tá? No caso ali, eu podia ter usado o acampamento pra tirar o estresse. Teria feito diferença? Não, tá? Eu só joguei safe. E foi o calo correto. A gente saiu com 88 de tocha. É o melhor que dava pra fazer. Vamos embora. Os corredores mudados e as paredes de nossa Ancestria estão começando a se sentir familiar. Tranquilácio. Tranquilácio, pegamos a nossa capa da lua. Recuperamos o gold que a gente gastou pra fazer a dungeon tranquilamente. Não conseguimos pegar nenhum desses pergaminhos, os deeds. Mas pegamos bastante escudo, tá bom. Tá. Beleza. Vamos ver aqui. Galera, foi todo mundo pro nível 4. O Reynold é o nosso primeiro campeão nível 5. O que significa que o Wolf aparece a partir da semana 40 agora pra gente. Literalmente depende. Matador de Feras. Substitui o quê? Substitui o Cabeça Dura. Eu gosto mais do Matador de Feras. Não que a gente vá usá-lo lá, mas tudo bem. Pele Dura. Temos que trancar isso aqui. Pele Dura é opesíssimo pra Plague Doctor. Beleza. E Robusto. Resistência à Doença. É um dos mais fracos que tem. Beleza. Valeu a pena pelo PL Dura. Então vamos lá. Então o papelão, ele tirou a vertigem dele. Ele aprendeu a andar no kamikaze sem sofrer tendências vomitosas. O que mais? A bruxa do 71 teve uma boa noite de sono. Parou de soldar sem máscara. E agora não tem mais cegueira histérica. E o Druel. Bom, eu nem vou falar o porquê, mas ele não é mais uma menininha. Só digo isso. Beleza. Tá bom. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr a Valdinha aqui. E a gente tem que travar pele dura. E a gente tem que travar pele dura. Vanguard, mas é caro. Não se importe, tá? A pele dura é o melhor quick do jogo por muuuuito. Então ela trava sempre que ela aparecia. Não interessa o quão caro ela custe. Ok? Beleza. Então era isso. Vamos ver se vê alguma coisa na carroça nômade. É só lixo, que é o que sempre vem. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima dungeon. O... Grampo do inferno é forte, hein? O pessoal fala pra mim, Vanguard, mas por que Grampo do inferno? Qual é a vantagem do Grampo do inferno? Blá, 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 blá. Se você estiver usando aquele grupo que eu falei nos últimos vídeos, não lembrem qual que foi, que é 2 Relions, o Roundmaster e o Ocultista, você pode substituir o Moon Ring pelo Grampo do inferno. Ou você pode substituir a Moon Cloak pelo Grampo do inferno e Ballzinho nos caras, tá? Que é o máximo de dano possível. Beleza? O Grampo do inferno, a vantagem dele em relação ao Anel da Lua, Anel Lunar, é que ele não tem a penalidade de estresse no grupo. Então, se você está tendo problema com estresse, você pode trocar um ou outro. Fora isso, são equivalentes. Então, depende... É assim, problema de estresse, o Grampo infernal também resolve por conta dos críticos. Ele aumenta muito o crítico do infernal. Então, é uma trinquete bem forte pra quem quer fazer Rano Escuro, que não é o meu foco, tá? Rano Escuro é arriscado, não é uma boa ideia fazer sem detonado. E aqui... É... não vale a pena, tá? A mantra do jejum é lixo. Porque isso aqui só funciona se você estiver usando num... Num flagelante, junto daquele ratinho que você não pode morrer pela... Por estar com fome da Maldição Escarlate. O combo dessa trinquete é esse. Você aumenta o ponto de vida máximo do flagelante. Ele não depende de dano. O dano dele vem inteirinho de damage over time, pelo menos a maior parte. E você ganha velocidade nele, que é sempre um atributo difícil de conseguir, bom e não tem penalidade nenhuma, tá? Só que você joga duas trinquetes fora pra conseguir 33 pontos de vida e 6 de mal de velocidade. Só que você não depende mais de sangue também. O problema é que se você deixar o cara em deterioração, ele passa muito os turnos dele, ele estressa o grupo, é como se fosse uma mini aflição, tá? Honestamente, não acho que seja uma boa. Aqui, a Coroa Solar, tá? Esse item sempre foi ruim. E aqui, a Suncloak, capa do sol. Só por ser uma Suncloak já justifica a gente fazer isso aqui, beleza? Então, bem provável que vai ser esse o próximo grupo. 12 de esquiva, menos 15 de dano. É ok pra Round Master, mas tem trinquetes melhores. O caldeirão do demônio. Não é a hora de fazer isso aqui agora, tá? E tipo, sim, isso aqui é muito bom pra ocultista, mas no rank 6, não agora. O boss aqui, veio a trinquete, o talismã do fanático. Tá, o pessoal, alguém me deixou o comentário, eu queria até agradecer quem foi a pessoa, eu esqueci o seu nome, desculpa, eu li os comentários antes de começar o vídeo. Que o fanático, quando ele aparece, acontece um evento na cidade que te avisa que ele tá vindo. Então, o talismã pagão não é inútil, não. Porque você tem um aviso de que a próxima missão, o fanático vai estar lá se tiver alguém infectado pela Crimson Corte. Se isso for verdade, eu ainda não tive como inspecionar isso ou não, essa trinquete é muito útil, tá? Mas a gente não vai ficar pescando ela, não. E esquece isso aqui, tá? Sem chance de fazer uma run dessa. Mesmo vindo um Anel da Lua, mesmo se a gente precisasse dele, não rola. E no labirintos, veio a trinquete. É a carne, a flecha até dá pra fazer. O que a gente tem? Não, eu não vou fazer a flecha agora, não é cagada fazer isso. Vamos pegar a capa solar, que... A capa solar, ela é muito forte, relativamente falando. Porque é a seguinte, se ter 5 de prot e 10 de prot, na prática, é quase a mesma coisa. É reduzir em 1 o dano que os seus NPCs vão levar. E reduzir em 1 o dano é bem forte. Parece que não, mas é. Principalmente quando você estiver fazendo dungeons do nível fácil ou médio. Ok? É uma dungeon longa, então é uma boa hora pra gente trazer os nossos personagens, que são pelo menos nível 1, que a gente tem uma de nível 0, pra fazer. Então antes de fazer isso, vamos vir aqui na carruagem e ver a nossa situação. A gente pegou uma antiquária. Deixa eu ver se eu não tô com nenhuma antiquária nível baixinho. Não, não tô. Então beleza. O que eu podia fazer aqui agora era pegar a bruxa de 71, mandá-la pôr além e pôr um antiquário no lugar dela. Mas não é produtivo fazer isso. Ok? E alguém tinha me falado que eu tinha... Falado que o último slot que tava aqui não ia ser um roundmaster, ia ser um jester. Acontece que eu tô achando o roundmaster um personagem melhor agora, por conta de alguns grupos quebrados que tem no jogo. Beleza? Tá. Tá. E tem uma outra coisa, que foi um pedido de um padrinho meu, enquanto eu tô lembrando, que eu já achei o personagem pra ele. Que ele pediu pra eu colocar nome no personagem, que é a esposa dele, é o Tiago, tá gente? Então vamos colocar o nome aqui. E Tiago, não ache estranho não, porque o Arbaleste é uma mulher, tá? Por mais que não pareça, é. E eu tenho certeza que eu tô escrevendo o nome dela errado. Se eu tiver, me corrija nos comentários. Se a desgrama do jogo cooperar. Tá, então não dá. Ele não deixa eu pôr o assento, tá Tiago? Então aguenta as pontas, vai ser assim mesmo. Esquece a parte do nome errado. Beleza, então vamos montar o grupo pra fazer isso aqui. Isso é uma handermos. Não pode personagem nível 0, infelizmente. O Chuck, de jeito nenhum. Então tem que ser o Vanguard. Eu preciso de um cara pra tirar estresse, mesmo que ele seja rank 0. Então, você... Esse grupo aqui vai ficar fraquíssimo. Deixa eu pensar. É isso mesmo. Então vai vir o nosso ocultista. E o Motumbinho vai vir aqui dar uns tiros na cara. Tá, beleza. Ficou menos fraco agora o grupo. Então vamos equipar, galera. Vem aqui. Desequipar todas as preciosidades, sim. Ordenar por raridade também. E vamos começar a colocar. Bracelete lendário. Precisava de alguma coisa que aumentasse a precisão dele. Que eu devo ter em algum lugar aqui. Outro de precisão, um de crítico. É você mesmo. Tá certo? Tá, tá certo. É melhor do que o capacete do guerreiro. Beleza. Então, você agora. Vamos ver o que a gente vai fazer contigo. Isso aqui é pesado, hein? Tá. Tem alguma coisa que aumenta o teu crítico que eu possa pôr? Porque seria ótimo. Deixa eu dar um críticozinho extra. 2 de crítico se a Toshi estiver acima de 75? É, muito pouco. 2%, não sei se vale a pena ou não. Vamos pensar se tem alguma coisa melhor aqui. 5 de prot menos 1 de velocidade. Não acho que seja uma boa ideia. E é, a gente não tem nada de muito útil pra pôr nele. Quanto que é? 10% de habilidade à distância? Só que você fica vulnerável ao stun? Compensa, Vanguard? Compensa, clã? Não, eu vou pôr esquiva porque é mais safe um pouco, tá? Tietchan Motumbin. Cleanse em Crystal? Cadê? Eu tenho certeza que eu tinha pego um Cleanse em Crystal. Peguei. Crystal Purificador e a cabecinha da Júnior. Vamos porque essa run é longa. Ter mais heal, acho que vai ser melhor. Aqui agora que é a hora que a cheat hits the fan. Então, vamos pensar bem aqui. 4 de esquiva e 1 de velocidade. Pode ser útil. E o guia de sobrevivência pra gente pegar Scouting em tudo. Isso aqui provavelmente garante que 100% que a gente fizer vai ser Scouting, tá galera? Por conta do grupo que a gente tem. Eu tô pensando se não tem alguma coisa melhor pra gente pôr nesse pessoal. Eu não tô querendo pôr botas pesadas porque tira muito a velocidade deles. Tá? Ruminador faz ele comer um a mais, né? Não. Menos 10% de cura de estresse é pesadíssimo, cara. Eu tô tentado a tirar a cabeça do Dino. Se eu fizer isso eu tô com medo do dano ficar abaixo demais. E o Traste. Tá beleza, é isso aí mesmo. Não tô feliz com o jeito que tá não, mas é o suficiente. Então vamos fazer os upgrades desses animais. Vanguard. Faz os upgrades aí. O Tumbinho também, que vocês dois tem que carregar o dano dessa bagaça. O Mech também. Já tá. E o Round Master tem que ir com o Gear nível 0, porque ele é nível 0. É por isso que não vale a pena trazer personagem nível 0, pra quem tava curioso. Beleza, aqui agora. Surpreendentemente ele veio com exatamente as skills que eu ia usar de fábrica. Então não tem por que subir nada ali. Ele tem todas. O Tumbinho. Ah, tá. O Tumbinho tá no Rank 2, né? Então a gente vai usar você, você, o avanço do duelista. Take Aim eu não acho que vai ser uma boa. Explosão Metralha talvez seja melhor nessa dungeon especial. É, é melhor. Então vamos colocar as skills corretas aqui. Tirar o Take Aim, pôr Explosão Metralha e o avanço do duelista. Beleza? Então, Rank 2, ele dá tiro de pistola, avança pro Rank 1, tiro de perto e Explosão Metralha super funcional, tá? Tipo, utilidade total pro Motumbinho. O leproso aqui é você, 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 cadê a skill dele que tira a estresse? É essa. Então tem que pôr ela e eliminar inimigos do tipo cadáver. Beleza? São esses três. Então, tira você, tira você, tira você, coloca você, você e você. Vamos guardir a solenidade pra curar e tal, não rola não fazer? É, nessa dungeon especial não, tá? Porque o Leper tem uma resistência a bleed baixa. Tudo aqui põe um patch, tá? Nos seus cachorrinhos. Então, isso aqui não ajuda tanto quanto parece, ok? Tipo, é boa, mas não ajuda tanto quanto parece. Mas são só 375, eu vou pagar só pra ter a opção de trocar na dungeon, ok? Beleza, então é isso. Próxima missão é esse grupinho lindo, sexy aí, pra gente pegar a nossa primeira Suncloak. Beleza, senhores? Obrigado pela audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês amanhã com mais um episódio de Darkest Dungeon. Aquele abraço, galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho